Olá, boa noite. Quem está lá em casa, como eu estive durante o dia a picar aqui vários momentos, devo dizer que estão mais do que aquelas 4 pessoas que se vêem na imagem, porque dá a ideia, e não, há muito mais, há mais ou menos 600 pessoas a assistir a isto. Mais ou menos isso. Bom, é sempre muito ingrato, há de certeza um pré e um pós Manuel João, falar aqui de qualquer coisa que seja sério, e que tenha um tom, pelo menos sério, porque o que ele disse foi muito sério, eu vou tentar, e vou tentar fazendo o contrário do que normalmente sou chamado a fazer nestas coisas. Normalmente venho falar de empreendedorismo, a tal palavra que toda a gente bateu durante o dia 2, pelo menos nos tais momentos em que eu fui clicando para ver o que é que estava a falar, é de facto uma palavra muito estafada, só aquele multidisciplinarismo, que era aquilo que se falava antes, cansa, de facto, e como todos os clichês têm algo de verdade, mas cansa, de facto, muito. Não vou falar disso, portanto, e nem vou fazer outra coisa que é dar-lhe uma ideia genial, por várias razões. Primeiro, porque não a tenho, segundo, porque já foram dadas aqui muitas e boas, ali o meu amigo, por exemplo, João Nogueira Santos, falou de uma que eu acho, por exemplo, a mais prática de todas, realmente mudar só mudar por dentro, que é uma coisa chata, mas de facto, provavelmente, a única realmente eficaz, e portanto, chata para quem não gosta dos políticos como eu, provavelmente, e com muita gente. E portanto, eu vou falar de uma coisa, começando por uma metáfora, do mais piroso que há, do mais piroso mesmo, faço já este disclaimer, mas que é uma coisa que eu uma vez li e que achei graça, que acho que é uma, serve, tem a ver com o recorde que uma montanha, não sei se o Everest tem, eles só deixam inscrever no livro, no livro das pessoas que lá estiveram, as pessoas que não só chegaram ao topo, como aguentaram X minutos lá em cima. E eu achei graça porque, realmente, isto é, exemplifica a maior parte do esforço em todas as grandes missões, não é? Além de chegar lá acima, é preciso realmente aguentar, fazer esse esforço de consolidar, provar que não basta o músculo para lá chegar acima, é preciso a cabeça e o esforço psicológico de realmente aguentar isso. E quem é que não fez isso e porquê é que eu vou fazer uma coisa diferente, que é não dar uma ideia, mas fazer um diagnóstico, é sempre a chatice. Quem não fez isso, e eu acho que esta é uma coisa que raramente se diz, acho que é uma questão tabu, foi a geração dos nossos pais. E isto é uma coisa que eu não sei porque é que não se fala. É uma coisa que eu acho que se vai falar muito nos próximos anos, porque vai acabar por ser evidente, mas há imenso pudor em falar disto. Há imenso pudor em dizer uma coisa que eu acho que é absolutamente essencial para nós darmos um pulo à frente. É realmente pôr um espelho à frente da sociedade e ver que há aqui um problema. E o problema é que a geração dos nossos pais deixou-nos um legado muito complicado. Deu-nos duas coisas absolutamente extraordinárias que a geração acima deles não lhes deu. Deu-lhes carinho, em primeiro lugar. Deu-nos carinho, em primeiro lugar. Ou seja, deu-nos... Teve muito mais disponibilidade, acesso a muitos mais recursos e pôde-nos dar uma série de coisas que foram absolutamente essenciais e que eles não tiveram, na maior parte dos casos. E deu-nos, em segundo lugar, uma coisa ainda mais essencial, que será património, que estará em todos os livros de história, de certeza... Não haverá livros, mas estará em todos os registros de história, de certeza, daqui a um século ou dois, ou três, que foi a liberdade. E isso foram conquistas absolutamente essenciais. O problema é que, depois disso, além dessas duas conquistas, havia, obviamente, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, até uma décima conquistas que deviam ter sido feitas e que não foram. E aquilo que nós herdámos, e eu continuo a dizer que há aqui uma espécie de complexo de édipo geracional, social, que nos impede de ver isto com esta clareza, não sei bem porquê, foi um grande, grande problema. Uma espécie de gigantesco PPP que nos, no fundo, turva tudo, turva todas as possibilidades e, no fundo, é uma grande conta que nós temos de pagar. Por mais que isto pareça uma simples prosseguição, uma simples declaração de ódio que não é, porque eu gosto muito dos meus pais e gosto muito dos meus sobres, e peço já desculpa a toda a gente que seja de outra geração, gosto muito deles, mas eu acho que é muito importante, como sociedade, nós termos a noção que aquilo que nos deixaram foi uma herança ruinosa. Eu acho que nós temos que partir desse ponto de vista, deste ponto de partida. Temos que assumir isso. Aquilo que nos deixaram foi uma dívida que nós vamos ter que pagar. E nós não vamos ter só que pagar para os nossos filhos. E vi muita gente hoje a falar, é uma coisa inevitável, eu também fui pai este ano, também sei a sensação que isso nos traz de responsabilidade e daquilo que temos que fazer, mas o problema é que não temos de trabalhar só para eles, temos de trabalhar para eles e para mais sete, por cada um que tenhamos. E por isso é que as pessoas imigram, como é evidente. Por isso, só por isso. Por isso e porque essa geração, essa geração que nos deixou este lastro ruinoso em cima, que é uma coisa complicada e que eu volto a dizer, deve ser assumida, este conflito é saudável a ver, deve ser assumido, tem também uma correspondente na política, que é um grande problema. Eu digo sempre ao João que adoro a ideia dele, acho que a ideia dele realmente é mais prática. Nos Estados Unidos há 18% das pessoas que estão ativamente na política, votam nas eleições internas, e ele não disse uma coisa que eu já ouvi dizer, que é quantas pessoas seriam precisas para dar a volta a um partido radicalmente por dentro. É um número ridículo, absurdo, de meras centenas. Ou seja, nós de facto não queremos, mas não queremos por uma coisa, acho eu, que os nossos políticos ainda não perceberam ao fim destes anos. É que nós não temos ódio por eles. Nós não temos sequer asco por eles. Nós temos um estrondoso desprezo por eles. Ninguém quer saber de políticos. Eu e toda a gente da minha idade, e toda a gente das gerações de uns anos acima e de uns anos abaixo, ninguém quer saber, ninguém se interessa. Nós olhamos para o governo, nós olhamos para a oposição, nós olhamos para partidos mais pequenos ou maiores, e por todos eles nós nos nutrimos um profundo desprezo, essa é a palavra. Porque eles são o resultado daquilo que foi feito realmente, além dessas duas conquistas, que foi a qualidade de vida e que foi a liberdade, tudo o resto não foi feito. E tudo o resto é um estrondoso tal PPP que nos anula, que nos esgana. O que é que devemos fazer então em relação a isso, só para não ficar com a parte negativa? Apesar de eu, como digo, acho que este diagnóstico é fundamental e não está a ser discutido hoje em dia, não sei porquê. O que é que é preciso? É preciso fazer uma série de coisas que foram aqui ditas. Eu, como disse, fui picando aqui vários momentos da conferência e vi imensas coisas com as quais eu concordo. Desde ter filhos, até apoiar as grávidas, até conhecer a comunidade à nossa volta, até dar direitos nas empresas que não prejudicam a própria empresa, até, claro, aquela palavra que toda a gente utiliza e que resume tudo, que é a ação, mudar, fazer, não tanto a revolução, nem a manifestação, mas a ação, agir. Isso é evidente. Não concordo nada com reformas de sistemas eleitorais, não concordo nada com reformas da Constituição, não concordo nada com apoio à cultura, simplesmente porque essas coisas são batalhas de sempre, cansadas também, estafadas, tão estafadas como o empreendedorismo. Não há nenhuma reforma política ou eleitoral que vá mudar o nosso país. Claro que não há, nunca houve, nem vai haver. Os ciclos uniluminais, é uma discussão que tem décadas. Os ingleses andam há anos a querer mudar para o nosso, e nós queremos mudar para o deles, e é assim a democracia. Queremos sempre a galinha do vizinho. Mas não é nada disso que vai mudar. O que vai mudar, como é evidente, é a tal ideia estafada do empreendedorismo, quer queiramos, quer não, uma ideia horrível, mas é verdade. O que vai mudar, eu acho, é as ideias, são as ideias. Nós, de facto, somos um país, reconhecidamente lá fora, e isso acho que é a única coisa, que somos um país de ideias, de boas ideias, de gente que tem ideias, e de gente que agora, à custa do tal legado que nos deixaram, sente que as têm de trabalhar, que as pôr em prática. E eu por isso é que tenho esperança. Ao contrário, depois de fazer este diagnóstico péssimo, eu tenho esperança, porque eu vejo a criatividade que sempre houve, e associada a isso, uma ética do trabalho, que hoje em dia se nota muito, e que resulta em manifestações de coletivismo, como esta, que não é política, mas é cívica, e que é absolutamente fundamental para a mudança. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos